O candidato à reeleição à presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, recebeu o apoio de centenas de vereadores e prefeitos paulistas e do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. O evento ocorreu nesta quinta-feira na capital paulista. Bolsonaro pediu empenho para garantir uma votação mais expressiva no segundo turno no Estado, que reúne o maior eleitorado nacional, com 22,1% do total. O candidato disse que o governo teve de lidar com problemas desafiadores nos últimos anos, como a pandemia. Bolsonaro destacou também que o governo conseguiu vencer um momento desfavorável e retomar o crescimento da economia, com redução inflacionária no último trimestre e baixa expressiva no preço dos combustíveis. O candidato enfatizou também as pautas conservadoras defendidas por seu governo, frisando que o Brasil é um país predominantemente cristão. E nesse momento, como nós estamos na reta final...